Com certeza você já ouviu a seguinte recomendação Jamais acione um interruptor em um local onde você tem suspeita de vazamento de gás Mas será que é possível causar uma explosão ao acionar um interruptor em um local nessas condições? Será que é verdade ou mito? Quer saber a resposta? Então se liga! Não se esqueça de verificar se você está inscrito no canal E de seguir a Eletricity nas redes sociais Facebook, Instagram e TikTok Para mostrar na prática se é verdade ou mito, nós preparamos uma pequena montagem Eu te convido a vir comigo agora para a bancada Para mostrar se é verdade ou mito, nós preparamos esse teste bem simples Eu tenho um interruptor que vai comandar três lâmpadas incandescentes de 100 watts Eu vou ligar o gás, vou posicionar esse interruptor bem próximo da saída do gás E vou ligar e desligar várias vezes Por que eu estou fazendo isso? A gente quer simular um ambiente cheio de gás em que a pessoa chegou e foi acionar o interruptor Nós não vamos fazer isso aqui no estúdio Então eu vou simular uma grande quantidade de gás perto do interruptor E ver se é possível acionar a chama com ele É isso que a gente vai querer comprovar Agora nós apagamos as luzes do estúdio Para ficar mais fácil visualizar Caso a gente tenha chama aqui no nosso fogão Eu vou ligar o gás Vou deixar sair um pouco E vou começar a acionar o meu interruptor Para ver se a gente vai conseguir gerar essa chama Com poucos toques Sim, é possível gerar chama ao acionar componentes elétricos Caso eu tenha um vazamento de gás Então se você chegou em um ambiente Tem a possibilidade de ter um vazamento Você sentiu algum cheiro estranho Jamais acione equipamentos elétricos ou eletrônicos Isso pode sim causar uma explosão Então com o nosso teste prático Compramos que sim, é verdade É possível você causar uma explosão Caso acione um interruptor Em um local onde tem vazamento de gás Então jamais acione qualquer tipo de dispositivo Eletroeletrônico Se você tem qualquer tipo de suspeita De vazamento de gás Espero que você tenha gostado desse vídeo E até a próxima